Bom gente, estou de volta depois de duas horas de ter iniciado a Vera Lúcia. Não é Vera Lúcia? Veja como a Vera Lúcia já mudou o rosto. Quem olha, quem olhou a filmagem anterior, já nota a sua diferença. Ou seja, já está assim, está mais brilhosa. E como foi essas duas horas de experiência? Conta aí o diferencial. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu não estava conseguindo subir o aclive. Sempre ficava estancando o carro, às vezes voltando com essa aula de hoje. A aula base, com essas bases. Já consegui subir sem problema nenhum, parando direitinho os lugares, fazendo perguntas. E você sabia dessas coisas? Não, não. Eu só sabia... O conteúdo que foi passado. O conteúdo que foi passado. Você, assim, comparando com o que você já teve até agora em autoescola, tem algo assim a... Totalmente. O que eu tinha passado da autoescola, só foi o teste do DETRAN. Mais nada. E as dicas? O resto eu estou requerindo agora. Não, não, mas nem casinha, né? E o pessoal que te ensinou aí fora, como é que foi? Assim, andava só contigo, né? Só andava, não. Mas essas técnicas não tinham. Não tinham, né? São preciosas, não são? Com certeza. Pois é, tá vendo gente? E o trabalho psicológico também, né? É. Muito bom. Deixa a gente bem à vontade e bem tranquila. Essa parada... Eu não gosto de dizer de psicológico, de falar de psicológico, porque eu não posso dizer psicológico... Mas realmente trabalha um pouco o lado. As técnicas que eu utilizo, realmente, de interpretação, as técnicas de interpretar, do teatro, tudo isso faz parte. Então a questão de você ser tocada, de sentir o seu momento lá dentro... Eu não falo que é psicólogo. Você já está dizendo que é psicológico. Mas eu não posso dizer que isso são técnicas de psicologia porque eu não sou psicólogo um título. A gente utiliza as técnicas, que são meus métodos, que vai atingir o seu objetivo. Com certeza. Então você diz o que você quiser, mas eu não posso dizer, porque eu estou declarando. Mas, se tiver efeito, eu não senti. Em duas horas, você não está se sentindo já... Já. Mais confiante. Não está mais confiante? Estou. Está se sentindo que está no caminho certo? Estou. Então é isso, as pessoas vindo de você, que vai... O que lhe convenceu, não foi isso? Foi. De você assistir outras pessoas falando? Os vídeos, os depoimentos de outras pessoas, e isso me levou a procurar o SOS. Pronto. Então, faça você também, como ela, direitinho, evite estar gastando dinheiro extra, porque se você vai direto, é que não, porque é sua vez, senão eu vou ficar por aqui mesmo, alazinha. Eu pensei até em pagar, no caso, a minha estrutura da autoescola, para nas aulas vagas, mas eu notei que não ia ser o correto. Por isso que eu procurei... Foi melhor pagar um pouquinho mais? Foi. Eu me apertei um pouquinho, mas vale a pena. Pois é, gente. Então, beleza. Eu digo assim, você sempre fala, a pessoa sempre diz, não, vale a pena. Com certeza. A gente se imprensa um pouquinho, mas a gente está investindo, com a nossa segurança. Isso é a mais importante. A nossa segurança, tudo é mais caro. Com certeza. Tá bom? Então, a gente está registrando aí, depois de duas horas, que a gente começou a ficar, iniciar o nosso processo, temos aqui a Vera Lúcia, falando como foi. E você também vai fazer a mesma coisa. Aguardo você, um grande abraço, e até o próximo vídeo.